Bom dia pessoal Vou fazer um vídeo para mostrar uma máquina para vocês É uma máquina de alta pressão bem forte Essa aqui vai no 220 Olha o jeito que fica o teatro Está assim Esse é o antes E aqui já é o depois Olha o poder da máquina Ela é forte, forte mesmo E aí 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 E aí